salve galera aqui é o Jean Rafael Gameplay de novo aí com Metro Exodus dando continuidade aí galera de ontem exatamente eu parei no último vídeo aí tô mais perdido aí do que segue em tiroteio mas eu tô tentando achar uma saída aí tá complicado tô sem munição tô eu tô com as armas ali que eu não montei direito que é muito importante galera vocês fazerem isso construam suas armas bastante munição use todos os equipamentos que eles dão no jogo porque chega nessa parte aí você fica um pouco meio perdido você não precisa enfrentar todos os bichos mas é importante você é ter todos os recursos aí e aprender a usar todos os recursos do jogo galera é um conselho beleza então se você tá curtindo tá gostando tá divertindo aí com o jogo deixe seu like se inscreva no canal me acompanha aí até o final desse jogo que tá show de bola demais como eu sempre venho dizendo e galera eu vou postar vou continuar postando como eu disse meu no meu último vídeo do guias off o ar 5 eu vou continuar postando guias off o ar 5 valeu galera só vou postar esse aqui porque esse aqui eu fiquei eu fiquei de postar hoje mais cedo então vou postar ele agora e vamos continuar com guias off o ar 5 depois hein galera beleza beleza então bora para o jogo com Jean Rafael gameplay bora aí vamos sair dessa encrenca aí que eu me meti nessa nessa escuridão danada aí bora lá e aí e aí e aí e aí e aí Bom, galera, eles meio que deixam os corpos, eu percebi que eles deixam os corpos como rastro, para você não se perder. Então eles deixam os corpos como rastro, para você seguir, entendeu? Eu saquei essa dica aí depois que eu fui ver os vídeos. Fui ver meus vídeos aí, eu sempre vejo para poder ver o que eu estou fazendo de certo, fazendo de errado demais. Então eu percebi, galera, que eles deixam os corpos como rastro, para você seguir, entendeu? Como se fosse um caminho para você seguir. Então foi isso que eu fiquei meio perdido quando eu tinha percebido isso. Toda vez que você vai andando, tem um corpo na sua frente. Então, não sei se é bem isso, mas pelo menos foi uma teoria que eu consegui achar. Olha, você sempre tem os... Eu vou fazer o que vai aparecer. Eu vou acertar na cabeça deles, galera. O importante é vocês tentarem acertar a cabeça deles. Porque é um dano só. E não fazer muito barulho, não dá muita late, galera. Senão, olha... Você mata eles mais fácil, olha. Tá vendo, eles vão deixando um pouco mais ou menos, para você poder achar, não se perder demais o olho. Eu ainda não tenho certeza para onde eu vou não, mas eu estou quase lá, eu acho. Tentando achar saída aqui, está complicado. Aliás. Vendo aqui, tem o corpo? A referência que eu estou tentando encontrar para... Vamos lá. Porque esse cenário é complexo demais, gente. Não é fácil. Porque você realmente se perde um pouco. Olha, já tem descartadinho. É mini crédito, né? Mini crédito. Mini crédito. Isso aí se faz se perder um pouco também, galera. Tá vendo? Perdi um pouco a direção. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, você já deu uma larga ali e é tenso. É, agora eu tô sem município aqui. Vou tentar sair daqui. Vai ser rascado que eu entrei aqui, galera. Não quer até ele não. Não vai cair não. Acho que é... A gente vem atrás. Não, tem que tirar pra rar tudo. Tem que... Aqui acho que ficou com o passar. O problema é achar o negócio pra poder... Tentar coger um pouco aqui... E o nome chat. E aí... E aí, como é que você escreve aí? E aí? O que ficou? O que ficou? O papel de 30, você tá vendo? Ele já tirou? Não. Aí isso fica sem munição e fica complicado Olha o Tom Aí eu pego uma rascada aqui das boas Bom galera, quando vocês acabam a munição Eu consigo vocês correr o máximo que vocês puderem Ah, eu tenho que ir lá E a passagem é por aqui Tem quase tempo, porque eu já rodei Não tem outro lugar lá aí Esses vídeos vão ficar me seguindo até Depois de ser plenado Pronto, tá sem munição Pulou na hora pra tirar dele Acabou Acabou minhas faquinhas Também é a luz ainda Bom galera, vocês veem que eu tô no sufoco aqui né Eu tô tentando achar uma maneira de passar Porque eu sei que é por ali que eu tenho que ir Porque eu já rodei aqui Eu já passei por aqui Só não... Eu deixei de fazer alguma coisa aqui Algum... Eu tô vendo se consigo achar alguma... Uma nivela, alguma coisa Pra poder girar Porque eu não tenho... Pelo menos aqui dá pra esconder um pouco dos caras Eu só consigo né galera Vamos testar, tenta aí Tenta aí o que? Eu tô sem... Agora, sem condição nenhuma aqui Essa arma aqui é um... Não tem munição dela Então os bichos lá, ó Teria que chegar por trás deles Pra poder matar Porque é uma forma eficiente também Mas... É muito, ó São muitos deles Tem que procurar alguma coisa aqui Eu tô deixando alguma coisa passar Porque na hora da correria Essa acaba deixando Essa arma aqui não adianta muita coisa não Porque ela não dá muita munição não Pega esses negócios aqui tudo Consegui matar o máximo que eu consegui aqui Agora fiquei sem arma Se matar ele do bichão aqui é peça Então pelo menos eu consegui matar dois Ao menos né, pelo menos Aí, ó Essas aí que atrapalham Às vezes você Progredir no jogo É isso aí, ó Porque você cai Aí quando você vai cair Vai sair de frente, ó E aí você já fica meio perdido Saber mais ou menos pra onde ir O segredo Bom, o que eu tô achando Por enquanto aqui galera É fugir Matar o máximo que der Quando achar a munição E fugir Porque Não tô conseguindo achar a passagem Pera lá, ó É pra cá, ó Aí, ó Negócio simples Como tá escuro Ele não dá pra você ver direito É ali Esse bichinho pelo menos Ele tá ajudando a matar Comendo esses dois daí, ó Quem é esse bicho? Eu sei Não faço ideia Quem quer não, meu irmão Eu só tô tentando seguir em frente Aqui pra ir, ó Consegui pelo menos Pra ir a passagem Aí, ó Aí, ó Consegui achar galera, ó Na dificuldade Morri várias vezes Mas No outro vídeo Mas agora acho que Consegui achar aqui, hein Só tem que ver Pra onde eu vou aqui agora Tô mais perdido aqui Porque O Macau de Calco Mais esqueceu de mim Perdido em Nova York E aqui o meu clássico Aqui, ó Sempre tem alguma coisa Colocou pra abrir Eu tô apertando Igual abrindo, galera Isso aí que eu vou fazendo Será que você é vazado aqui? Vamos empacar a música Um trem Tem trem? Tô vendo trem Ó Aqui Parece um Parece um lugar Pra poder Ficar tranquilo Sem que esse bicho doido lá Vamos ver um salve Alguma coisa assim Porque Depois que eu sou fogo todo ali Vou mexer esse trem Tudo aqui Eu acho que eu matei o bichão lá, ó Isso aqui Aqui eu morri, galera Vocês lembram que Eu morri nesse negócio aqui Tá indo Ó, salvou ali Então Eu tô no caminho certo Um pedaço de paradinha aqui Bom, ali não é Pra poder luz Um alicate ali Mas não posso pegar Bom, aqui estão velando alguém Parece ser uma Sei lá Uma De seita Ixi Mais porta aqui Opa A munição é bom Será que eu tenho que ir lá, galera? Vou ver aqui Pô, já foi uma dificuldade danada Não tem como passar pra lá Mas eu acho que Se você for com muita munição Acerta na cabeça Direitinho, galera Vocês conseguem Obter êxito ali Matando eles E seguimos corpos, galera Seguimos corpos Porque aí Eles vão te dar direção Pra você não ficar perdido Como vocês chegarem aí Que às vezes Você até vê um vídeo Mas às vezes Você chega na hora Você tá jogando É tão Meio assustador O jogo É tão assim A adrenalina vai a mil Que você acaba Ficando meio Perdido em coisas simples Deixa eu ver aqui Vou tomar a munição Isso é bom Tô gostando Deixa eu ver aqui Isso é bom de munição Aqui Ah, eu vou só passar É, você tira nela Direitinho Na cabeça Você Pegar aqui Pegar as peças Neles aqui Pegar ali Pegar ali Conseguir pegar O Corpo Corpo Vim Dali, né Aqui Não Vem lá não Vem lá não Vem lá aqui Vem lá aqui Ixi Tá trancada Essas portas trancadas Aquela porta Quando eu cheguei Olha lá Dá pra ver ali Quando eu cheguei Na primeira porta Tá fechada É ela Opa Vamos binóculo aqui Por exemplo, acho que Eu nem usei o binóculo direito É divisão noturna Se já tivesse Tendo o início Esse aí Ficaria fácil Mas o jogo Ia ficar tranquilo Não, galera Ia ficar Tranquilo aí Ó Ó Tá bem geral Aí Pô Eu vejo os bichão De longe Os bichos Estão escondidos Coisa que está escondida Agora talvez Eu tenho que procurar Uma saída Aí Vamos ajudar A sair Eu acho Deixa eu ficar Não vou mudar Nada não Eu quero ficar No escuro Não Bom Acê também Não dá pra andar No claro Aqui Nada Mas Ou se eu pegar Se ele Opa Nenhum Não Ele tem que Pra lá Não É Mas Eu não Ué Deixa eu olhar O Vai Não Vai Chegar Vou Ele Pra lá Ó Rapaz É o trenzinho Ali Ó É o trenzinho Ali Ó A marquinha Ele É ele Mesmo Aqui é o trenzinho Ali ó Piu Ih Pera esse trenzinho Aqui ó Ô Rapaz Olha Nossa senhora Que fasezinha Chata Caramba Eu morfei Mas Mas É essa aí Galera Eu sou persistente Eu vou lá E Não Não Passo Fazer um Sossego Não RP Pra acelerar Acelerar RP Para frear E A Para Girar o acerto Na direção Oposta É É Basicamente Igual 1 Bom Se eu entrei Pra cá Vai ter que ir de ré Na galera O A É pra poder Girar Nossa Que lugarzinho É chato Nossa Caramba Morri Outro Cento As vezes Lá Não Consegui Na minha No trem Aí Segura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pelo amor de Deus. Tchau, tchau. 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 Eu tenho que ficar fora do campo divisor, que é doidão, ó. Desgada mais aqui. Bom. O que é isso aqui? Bom, galera, agora eu estou bem perdido aqui, porque... Mas eu acho que eu tenho que fazer esse trem e passar nessa linha aqui, ó. Para poder ir lá, ó. Até aqui. Pô, toda ferrovia tem aqueles negócios de você mudar a linha de trem, né, galera? Né, que é isso? Você muda o trilho. Mas eu estou bem assim, ó. Não é. O bicho está me solvendo voando aqui, já estou com vontade de vir aqui. Nossa Senhora, agora, né? Bom, quando eu agarro num lugar, eu agarro em outro. Bom, olha, só ver as coisas aqui, eu ia ficar agarrado ali, ó, tá vendo? Acho que todo lugar tem um... Tem um negócio que você muda a direção dos crimes. Teria que ser aqui, ó. Aqui, olha esse negócio. Não esquece o nome, fala. Tem um negócio que é o bicho que está acabando pegando, amigo. Então, eu estou demorando aqui. Aí, ó. E aí, bicho, ó. E aí, bicho, ó. E aí, bicho, ó. E aí, bicho, ó. E aí Ó Ah, vou perder meu tempo com esse bicho não Tem que achar o negócio aqui rápido Aí eu tenho que ir lá naquele x, só que eu não consigo passar ali É a droga Aqui O vídeo acabou não matando aqui O que é isso aqui, né? O que é? Só que eu pinta-se o trem Opa Agora sim Agora sim Cadê o voador lá? Não vou olhar o mapa, né? Porque Só o mapa pode dizer, né? Bom, eu fui na casa Aí o objetivo Tá ali É o que tá aqui, ó Vou ter que passar Mas tem um negócio Pra cá, ó Olha lá, o ponto aí tá lá E tem um negócio aqui, ó Nessa direção aqui, ó Parece um negócio de mudar, ó Aqueles negocinho de Não sei Parece um boneco Alguma coisa Aqui, ó Aqui é onde... Não vai pra lá mesmo Tá ali mesmo É o que tá aqui Ah, nossa É toda coelhinha, né? Aí, como não é um bicho É um rato É esse danado Esse bicho Vai, descarrega aí Você errar aqui Um monte de titanete Tá descomplicado, né? Não quero no trabalho Caramba Caramba Um pouco Nada aqui não Acho que tá até treta aqui Tá vendo como não aperto ali agora? Vou usar uma vida aqui Porque Sabe, é boa, hein? Agora se tem munição pra casa Eu só vou matar aquele bicho ali Com o trêszinho tá ali Tá bem ali Tá bem ali Tá ali É eu pra escolher Eu não sei se é pra lá Tá lá Foi o placal Falou pra ouvir pra cá, ó Ó Então Vamos lá So Mas eu acho que isso aqui é agora não, eu vou ter que dar um jeito de levar o treino lá, não é aqui agora, esse tempo não é, eu tenho que vir aqui, mas não agora. Porque os bichos me atacaram aqui, então eu já percebi que por aqui você teria que passar, teria que passar por aqui, né? Já que veio um tanto bicho dali, já é meio que uma informação meio que dada para você ali. Agora eu tenho que dar um jeito de levar aquele trem ali, eu tenho que levar o trem até lá. Tem que achar um local, um trequinho para poder mudar, porque tem que ter como mudar ali, tem dois trilhos, um seguindo para o lado, um seguindo para o outro, então todo negócio tem isso. A gente teria que não ter mudado antes, bem mais para trás. Não, porque aqui teoricamente é reto, eu saio de lá, olha. A gente teria que... Não precisa de algum lugar por aqui, mas vamos lá. É, já está complicado aqui, eu vou achar um negócio para poder mudar aqui. Todos os postos tão simples assim. Não, isso aqui não é. Ah, rapaz, aqui ó. Olha o treco aqui ó. Achei galera. Agora acho que eu posso pegar o trem e vazar. Vamos lá. Escoltei ali igual um doido. Até bom que eu já matei uns bichos ali que eu teria que matar de qualquer jeito. Vamos lá. Vamos ver se esse mesmo. Vamos lá. Ah, agora ele foi reto galera. Aí ó. Eu vou falar para quem pegou a mão. Isso aí. Vamos lá. Essa coisa é uma coisa simples, mas que fica tão... Os bichos... Têm voando em cima de vocês. Aqueles demônios voadores lá. Esses loucos doidos aí. tudo tirou sua tensão deixa eu me deixar aqui para passar direto não passa daqui não é passar passa vai agora eu entendi porque é da swipe vou ter que vou ter parado aqui e ter ido lá agora eu entendi porque é isso aqui matar eles não aqueles que vão do lado eu tenho que vir na pia minha bom a pior parte eu já consegui que ia sair daquele lugar e pega a estrela agora eu só tenho que ver o que eu vou fazer fazer arma o mais rápido possível aqui montei que ela deu deixa eu ver aqui ó fazer uma munição aqui ó essa arma é boa precisa dar uma munição dela para pegar a sua ali ó vou fazer mais aqui né não essa puna que não ó tem um negócio aqui ó bom bom carregador dano é bom corta Ah, daí eu compreço de ar, menos alívio, vermelha, boa Ah, mas sem fazer munição tem gente não, tá bom? Fazer munição aqui Fazer munição, né galera? Fazer munição aqui Prever bastante coisa, justamente o cara diz Esse aqui eu nem uso, nem peito que eu tenho para usar essas coisas Vamos ver aqui agora, como é que eu estou de munição? Estou bem Estou perfeito não, mas estou bem Precisa, essa aqui é boa Mas eu acho que esse IFRA ai vai atrapalhar, né? O cara perceber, né? Que o IFRA ajuda, mas vou ter que mapear na mata geral Doce E aí E aí E aí E aí E a cara Sinceramente o negócio dessas armas Que pra minha arma é essa daqui ó Que você vai cedo mesmo Chega lá, mais você pode fazer essa vasada E aí E aí O campo aberto aqui é pra ver os espaços Que ele ficar E aí 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 Eu apertei muito verde já O latente foi emboscada O lugar pra onde eu vejo todo mundo Aqui parece cabecinha aí Aí ó E aí Onde eu quero aqui ó E aí Tá bem de longe. Bom, são muitos, né? Aparentemente... Tá começando a ficar aquele caralho lá. Agora, comprei pouco. É... Ele vai ficar feio do meu lado ali. Eu vou trocar o cano nesse treco aqui, pra ver que tá piorando a arma. Eu não acho. Eu acho que tem um cara bem lá em cima, mas não sei exatamente onde eles estão. Tô todo abaixado, ó. Olha lá, se você atirar vai pro outro lado. Vai com um lado diferente. Olha lá. Que doideiro. O que que eu fiz com essa arma aqui, gente? Caralho! Vamos construir esse trem. Depois eu volto aqui. Não dá não. Ela tava bem melhor do outro jeito. Coloquei esse... A gente vai ver que ficou horrível. Não acho que por que eu levasse até lá, ué? Tem jeito não. Acho que tá aqui, até aqui de cima. Acho que eu consegui... Eu consegui até matar ele até aqui de cima. Talvez ele por aqui, mirando. É que o jogo tem um... Esse cenário tão... Que dá pra poder até matar alguns, ó. Só que eu não sei o que eu fiz com a mira e que eu não... Você mira... Vai lá, lá. Você tá dentro do lugar. Parece que tô tirando foto dos caras. Tá? Pior já passou que era lá dentro aquele negócio ali. Matar aqueles caras não é tão difícil, não. Piorei a arma. A arma que tava boa conseguiu piorar. Ficou a questão de ifla na arma e sei lá o que eu acabei fazendo na arma ali, ó. Ah, esse negócio aqui foi horrível. Aqui... Essa aqui, né? Aqui... Bom, aqui a mesa... Agora... Essa aqui mesmo. Vamos usar essa aqui mesmo. Aqui, ficando longo aqui. Deixa eu ver aqui essa aqui. Acho que essa aqui é melhor, né? Porque essa aqui tem um negocinho vermelho mirando nos caras, né? Mas essa aqui também é boa. Não, tem noção, né? Olha, o peit é esse mesmo. Deixa eu ver se o peitzinho pequenininho não. Aqui... Bom, galera, já tá descarregando aí o tablet. O que significa que já tá na hora de eu parar aqui. Deixa eu só ver. Só testar essa... Essa arma aqui. Agora essa aqui eu tenho que tirar. É... Isso aí. Uma missão, né? Sempre esqueça. Se tiver como fazer mais uma missão. É isso aí. É isso aí. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tirei esse negócio perfeito dela. Vou fazer um teste aqui. Eu acho que dá até pra ir. Não dá pra ir por cima desses negócios aqui. Não, porque senão seria top, hein? Não dá pra ir por cima desse negócio. Agora sim, apana. Então nem bem vendo a onda de um cortilão, talvez. Acertei. Depois de armadura só pode Ou eu ter que tirar mais perto Mas como não dá galera Então Eu vou se salvando por aqui galera Espero que vocês tenham gostado aí Desse vídeo porque Eu tava numa parte lá que tava complicado Sair lá de dentro daquele complexo doido lá Mas consegui sair Consegui levar o trem que era o objetivo até ali Agora só tem que passar daquela galera ali Eu não sei se é outra parte Que eu fui lá dos Lobos lá Era missão secundária Mas bom, já cheguei até aí Já tá bom demais, só ter saído de lá que eu morri demais lá Mas então galera Então eu vou encerrando por aqui Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal e ative o sininho Porque eu vou chegar no final desse jogo aí galera Eu acho que já deu uma grande adiantada aí Apesar que eu morri muito Mas só dessa parte aí pra frente aí Eu acho que já tá mais ou menos um pouco bem adiantado Beleza galera? Não perca o próximo vídeo Um abraço a todos Uma boa noite aí Uma ótima sexta-feira pra vocês Aqui eu me despeço E fiquem ligados aí galera Sempre com atenção aí no canal Que eu vou Eu vou trazer o Guias of War aí Beleza? Vamos continuar também com o Guias of War E um recado importante Como eu já tinha prometido Eu vou trazer um jogo novo aí Como eu já adiantei bastante os dois jogos Esses dois jogos Que é o Guias of War e o Metro Exodus E eu vou trazer um novo jogo aí Show de bola De terror De horror Terror Tudo misturado Bom pra caramba A galera acredita que vocês vão gostar Então Um abraço a todos E eu fui